Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês um 3 em 1 de Dragon Ball, rap do Goku, Deus Super Saiyajin, o rap do Broly, lendário Super Saiyajin, e também o rap do Vegeta, Pura Maldade. Os 3 lá do canal dos 7 minutos, trouxe aqui pra vocês mitagem dos Saiyajins. Então pra conhecer melhor, nada melhor do que um rap pra eu poder conhecer mais da história, sei que eles relatam bem, contando desde o iniciozinho, mas é isso gente, sem mais enrolação, vamos para o react. Paulo Matheus na voz. O que é isso? O que é isso? Nossa, tudo isso, hein? Nossa, ele vai ser muito forte Pra minha terra Eu vou treinar até o dia da minha morte Pra ser o homem mais forte do universo Eu já ouvi dizer Que o orgulho vai ser meu filho Mas o que eu posso fazer Se nenhum de vocês se comparar a minha terra Se acha pouca, né? Nossa Tá, mas ela é um vilão ou não? Esse é filho dele Eu já vi a foto dele em algum tempo Escolhe um reto Vai morrer Uma guerra, véi Ok, véi Vai matar inocente Nossa, ele é muito mal Nunca abraçou o próprio filho Nossa Vai mesmo Ah, ele é muito pra ela Não esperava A terra só importa ele Nada mais Nem ninguém Do Goku vs Vegeta Do Goku vs Vegeta Isso é muito bom Vamos pro Do Goku agora Gabriel Rodrigues Gabriel Rodrigues Então ele não é igual aos demais E lutei com o teu Deus da destruição Aqui Nossa Mais forte do universo Imagina Tá lutando com alguém aí Tá lutando com alguém aí Esse daí é o ápice Esse daí é o ápice, né? Forma blue? A última forma? É isso que eu queria saber, véi É essa forma blue E tem isso que ele fica todo Dourado, né? Desde criança Era muito forte Já, né? Eles são iguais No rosto O universo Se confrontam Minha vida Em cada sol Uma chance E num milhão É melhor que nenhuma chance Se encontra em mais um vilão Então terei uma rebaixa Os limites só existem Se eu os deixar existir Derrota não é perder E sim, se eu desistir Quando cheguei ao nível De divindade Sente o verdadeiro peso Do meu mundo e minhas mãos O universo lutam pela sobrevivência E apenas o time Vai sair vivo Dessa super Nossa Imagina se ele ganha Nas esferas de dragão Esse refrão tá incrível, véi Tenho que dentro de mim Mais forte Não é mais forte do universo Sou cocô Esse é meu destino superior Muito brabo, véi Muito Vamos ver o do Praul E agora O Groly Gabriel Rodrigues também Vai cantar isso Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Nossa Quando o céu escurecer Quando o céu escurecer Sempre fui de raça Por um perfeito Saiyajin O ser mais poderoso Que o universo Viu Nossa Sério Nascer Nascer com o poder de lutar Que o travaço 10 mil Tentaram me matar Por ter nascido tão forte Destruir as galáxias O Oeste Super Nossa Tentaram me matar Eles Por causa da força Nossa Ela é muito bem lida Então Nossa Eu junto com o Goku É isso Nossa Olha só Ela é muito musculosa É É É É É Caramba Ele é indestrutivo Então E se juntar todos eles Será que não derrota ele? É É É Não Não Vocês não me vencem Nem se juntar As esferas do dragão Nossa Ele volta isso Ele não morre então Vão sentir Até o chão tremer Nossa Quanta força Eu amo Pode ver Pode ver Quando o céu Escurecer Quando acharem que morri Eu estarei de pé Bem aqui Ninguém vai ter pra onde fugir Todos vão destruir Farem sua raça Para parar de existir Não se culparem a mim Eu sou pro Unilitar O super saiyajin Esse é o único mais diferente dos outros Eu sou pro Desenvolvimento Eu sou No final Da música É muito boa Pelo que foi relatado aqui O Vegeta parece ser do mal Ele falou que ele nunca nem abraçou o filho Desde quando nasceu Que ele não se importa com ninguém Mas não sei se ele é um vilão Se é o jeito dele, a personalidade dele O Goku tem uma força sobrenatural Ele falou que já alcançou O modo blue Acho que é assim que fala Eu pude ver aqui o tamanho da força dele Que eu não achava que era tanto E no rap do Broly Ele falou que o Goku nasceu junto com ele Tipo assim, no mesmo lugar E ele começou a ficar com muita raiva do Goku Porque ele não parava de chorar do lado dele A história que eu mais fiquei interessada Foi desse personagem Broly Porque ele era tão forte Que ele destruiu as galáxias E todo mundo queria matar ele Porque ele tinha uma força sem igual Ele deve ser muito temido por todos E eu acredito que ele seja um vilão Gente, amei essas três músicas Espero que vocês tenham gostado desse react Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa aqui abaixo também A sua recomendação para os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau